O que é o Pandeiro? O que é o Pandeiro? O Pereira era cheio de mutreta E chegava de lambreta no prato de mar de boné Colava no balcão cheio de ginga Pedia logo uma pinga, você sabe como é O Pereira me tratava com carinho Me chamava de mãozinha e sempre levava o qualquer Levou o meu Pandeiro de partida Esse bandido não merece uma colher O Pereira O Pandeiro vale dinheiro, o Pereira Anda buscar meu Pandeiro, o Pereira Você tem que me pagar Ô Pereira, o Pereira Revolve logo o Pandeiro, o Pereira Eu toci lá da Ribeira, o Pereira O samba vai começar O Pereira se dizia partideiro Só se escava no terreiro Mas eu nunca vou conversar Cantando no reclam Desafinava, mas não saía da roda Era duro de aturar O Pereira era cheio de uma lista Até chegar a polícia E levar pro campurão Era um sétimo bem disfarçado Deixou tanto prejuízo na jurisdição Agora o moço está guardado Porque fim de feira É seu Pereira Essa é a condição Pra quem quer ter vida boa Sem jamais abrir a mão Mas devolve meu Pandeiro, o Pereira Esse é meu bem atual Pereira, o Pereira Você não vale dinheiro, o Pereira Anda buscar meu Pandeiro, o Pereira Você tem que me pagar Ô Pereira, o Pereira Revolve logo o Pandeiro, o Pereira Eu toci lá da Ribeira, o Pereira O samba vai começar O Pereira era cheio de mudreta E chegava de lambreta Lupa de marco, né? Colava no balcão cheio de gica Eu pedia alguma coisa Você sabe como é Pereira me tratava com carinho Eu me chamava de mão Sem me levar pro qualquer Levou o meu Pandeiro De partida Esse bandido Não merece uma corré Pereira se dizia partideiro Só se esclava no terreiro Mas eu nunca vi conversar Cantando do rei Pando desafinava Mas não saia da roda Era duro de aturar Pereira era cheio de malícia Até chegar a polícia E levar pro campurão Era um certo momento disfarçado Deixou tanto prejuízo na jurisdição Agora o moço está guardado Que fim de feira É seu Pereira Essa é a condição Pra quem quer ter vida boa Sem jamais abrir a mão Mas devolve meu Pandeiro Mas devolve meu Pandeiro Pereira Esse é meu ganha-pão Agora o moço está guardado Que fim de feira É seu Pereira Essa é a condição Pra quem quer ter vida boa Sem jamais abrir a mão Mas devolve meu Pandeiro Pandeiro Pereira Esse é meu ganha-pão Vou colocar o seu nome Na boca do sábado Senhor Mas devolve meu Pandeiro Pereira Esse é meu ganha-pão Amém Amém